A 5 anos, os pratos do bistrô reservam aos ingredientes mais nobres da gastronomia toda a atenção que a arte do sabor exige. Agora, esses mesmos pratos vêm reservar uma homenagem digna de uma celebração como esta, sempre preparados com um requinte muito peculiar. Aprecie sem moderação os 5 anos do bistrô, brindando e saboreando o prato selecionado semanalmente.